Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão É um, é dez, é mil, é um milhão São dez milhões Na verdade, mano, são doze milhões de refeições servidas É o melhor prato cheio do Brasil E o melhor é tudo por um real Governo do Amazonas, trabalho que transforma E o melhor é tudo por um real